A receita de hoje é para adoçar de verdade o seu dia, então eu estou trazendo esse caseirinho de chocolate com cobertura de brigadeiro. Antes de começar a fazer a minha receita de hoje, que é o caseirinho de chocolate, eu vou espremer um limão em uma xícara de leite. A minha xícara é de 240 ml, é a xícara padrão que eu uso para todas as receitas de bolo que eu faço aqui em casa. Esse passo aqui de colocar o limão dentro do leite para talhar vai trazer mais umidade para o bolo. Então, antes de começar a fazer a massa, espreme um limão dentro de uma xícara de leite. Daqui a cinco minutinhos, então eu volto para a gente começar a fazer a receita desse bolo caseirinho de chocolate. Bom, gente, agora eu vou começar a bater na batedeira dois ovos inteiros e uma xícara de açúcar. Vocês podem colocar uma xícara e meia, uma xícara e um pouquinho mais. Eu sempre diminuo o açúcar das minhas receitas, mas vocês podem colocar até uma xícara e meia para essa receita. Tá bom, mas eu sempre diminuo, gente. Eu sempre tiro um pouco do açúcar da receita. Agora eu vou bater bem aqui os ovos com o açúcar. Gente, me desculpem porque a câmera não estava ligada. Depois que eu bati dois minutinhos o ovo com açúcar, eu coloquei meia xícara de óleo, meia xícara de água morna e o leite que estava talhando, que era uma xícara de leite com o limão. Agora eu vou acrescentar os ingredientes secos. Eu coloquei uma peneira aqui para me colocar. Aqui aos poucos eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de cacau em pó. Se vocês estiverem usando chocolate em pó ou nescau, é uma xícara. Mas o meu, ele é o cacau puro, então eu coloquei meia xícara. Agora eu vou começar a peneirar para misturar aqui os secos na minha massa. O forno já está pré-aquecido, tá gente? A 180 graus. Quando começo a preparar a massa, eu já ligo o forno para poder começar a pré-aquecer. Agora eu vou mexer aqui com o fuê. Essa minha mistura. Agora eu vou colocar o fermento por último. Misturar bem e levar para a minha forma para poder assar. Vou passar o fermento também aqui na mesma peneira, porque sempre ficam mais... Sempre ficam uns gruminhos, então eu gosto de passar. É uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Agora eu mexo com mais delicadeza para poder só misturar aqui o fermento. Estava esquecendo de uma coisa. Eu quero colocar um pouquinho de extrato de baunilha. Vou colocar uma colher de sobremesa. Se for a essência, vocês podem colocar uma colher de sopa, tá gente? Esse aqui é o extrato, ele é bem forte. Então eu vou colocar uma colher menor. Eu passei desmoldante na minha forma. A minha forma tem 22 centímetros, com um furo no meio. Agora eu vou colocar aqui dentro da forma e tem que untar bem, tá gente? Vou passar desmoldante ou a manteiga. Essa forma aqui, ela tem um material ótimo, ela solta com muita facilidade. Mas é bom a gente untar bem para depois sair certinho essa... Agora eu vou levar o meu bolo para assar por mais ou menos uns 40, 45 minutos. Gente, o meu bolo ficou no forno mais ou menos uns 45 minutos. Ele ainda não esfriou totalmente, mas eu já vou desenformar aqui nesse meu prato que eu tenho. Que é um prato já próprio para bolos. Essa forma aqui, ela faz um bolo bem certinho, não gruda, olha, fica perfeito. Agora eu vou fazer uma cobertura de chocolate para dar um toque ainda mais especial nessa receita desse caseirinho de chocolate de hoje. Eu vou fazer uma cobertura de brigadeiro para esse meu bolo de chocolate que eu estou fazendo aqui hoje. Vou usar uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Eu não tenho, gente, a caixinha, então eu medi aqui porque estava em uma outra vasilha grande. Era um creme de leite que eu tenho uma quantidade maior, então eu medi meia latinha, mas é uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de chocolate. Esse aqui é um chocolate de qualidade, é um chocolate nobre. E uma colher de sopa de chocolate em pó. Eu tenho cacau em pó, mas vocês podem usar o chocolate 50%. Agora eu vou misturar tudo. Bom, gente, o meu brigadeiro chegou no ponto que eu quero para poder colocar a cobertura em cima do bolo. Então eu vou apagar o fogo. É um ponto de brigadeiro mole. Se for para fazer o brigadeiro para enrolar, tem que deixar ficar mais consistente. Mas para a cobertura do bolo já está bom essa consistência aqui. Agora eu vou colocar a minha cobertura de brigadeiro. Eu deixei ficar um pouquinho na temperatura ambiente para dar uma engrossada, que ela vai ganhando mais consistência. Agora eu vou colocar aqui em cima do bolo. Vou tentar fazer aqui com a colher para poder ir descendo. E dar um detalhe para poder o bolo ficar mais bonitinho. Mas também pode jogar por cima do bolo todo. Eu quero fazer assim, mas pode ser também da maneira que vocês acharem mais fácil e ficar mais prático também para cada um de vocês. Aí eu vou fazer até finalizar o bolo todo. Obrigado.